Com altas novidades Estou preparado? Tem a estreia das Garotas do Zodíaco E o novo quadro que vai mostrar quem sabe mais sobre as curiosidades do dia a dia dos astros e estrelas E a primeira convidada é Daniele Vinic Ganha quem souber mais sobre a vida da Daniele E ainda, os sucessos de Rick Renner, Elimar Santos, Banda Beijo, Frank Yaghiar E o agito de Kid Abelha e L.S. Jack Neste domingo, duas e meia da tarde, Planeta Xuxa E o agito de Kid Abelha e L.S. Jack Sooner Vinic E o agito de Kid Abelha e L.S. Jack Conta comigo, eternamente a gente vai ser amigo Uma corrente, gente que é gente Só faz o bem, não faz guerra Caneta Xuxa Caneta Xuxa Caneta Xuxa Caneta Xuxa Oi gente Oi galera Só tem pompuzudes Bate na palma da mão, com Deus Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Obrigadão pela presença de todos vocês que vão alegrar Eu preciso dizer pra vocês que vocês agora vão conhecer Eles que são os papaquitos que vão ficar Vocês já viram no planeta passado Do que você me chamou? Canalha Canalha? Tá aí, gostei Sou canalha sim, e daí? Por favor, canalha, fica aí A câmera, olha só Vem cá, câmera 3, olha aqui, canalha Mão pesada que ele tem, galera Agora o segundo papaquito trema Pode tremer, câmera 3 Pode tremer Eu me pergunto às igrejas da Maracó, não precisa dizer nada, né gente? Bem-vindo, Gustavo, por favor Um canalha, um romântico Um metro e oitenta Vamos receber o papaquito Marcos Marquinhos É Ariane, é Ariane, é Ariane, calma, calma, calma Agora eles estão muito vestidos, não estão, gente? Tão A tia Chuquita, a tia Chuquita tá olhando o material Tá olhando se tá bom, se tá bom Vem cá, canalha, chega mais perto, vem cá Aí Aumenta, aumenta o som agora, aumenta o som, vai E aí O que é o tia? Os signos de Ares são autossuficientes, corajosos, desbravadores, intuitivos e cordiais. E valorizam bens materiais. São capazes de construir mentes curiosas. A família estará sempre entre membros, generosos e líderes natos. Vem, começa a dançar no ritmo que trago. É novo para ti, eu quero te ensinar. Levanta as mãos na cima, movendo a cintura. Nessa nova dança que eu trago para ti, levanta duas mãos. Movendo a cintura, no movimento sexy. Nessa nova dança que eu trago para ti, levanta duas mãos. Pra cima, vem pra cima, movendo a cintura. Me conta que me siga, no movimento sexy. Nessa nova dança que eu trago para ti. Assim, assim, levanta duas mãos. Assim, assim, movendo a cintura. Assim, assim, no movimento sexy. Nessa nova dança que eu trago para ti. Assim, assim, levanta duas mãos. Assim, assim, movendo a cintura. Assim, assim, no movimento sexy. Nessa nova dança que eu trago para ti. Epa! Galera, e o nosso planeta redondinho agora, já com as gatas do Zodíaco, as garotas em praia. Eu bem me fui na praia, né? Enfrento, assim, praia mesmo, que ela se amarra. E chama atenção, corre atrás das pessoas e fala, ei, oi, pra todo mundo. Aí, ela foi, hoje eu fui levar lá na praia e vi um surfista lindo. Meu Deus, o planeta tá pegando fogo. Xuxa, o que é isso, minha filha? O quê? Essas coxonas aí, ele joga no duro. Para aí. Aí, depois, essas coxonas maravilhosas. Aí, eu não aguento. Vou sair daqui, pega... Olha aqui, como eu tô quente. Pouco na pessoa, olha. Não aguento um negócio desse. Marlene, minha filha... Segura ela, senão ela vai falar, venha, venha. Venha, venha mesmo. Como é que não disse, venha? O povo disse que eu sou beijoqueira. Eu não aguento, mas a gente vai fazer a testa. Não, ninguém disse isso, ninguém disse isso. Agora fica paradinho, que eles que vão te dar um beijinho de tchau. Venha, venha. Fica calmo, não se mexa. Não pode beijar, deixa que eles te beijam, hein? Não se mexa. Eu não sou pobre, eu vou-me embora, eu vou embora, mas eu não aguento não.